Oi pessoal tudo bem com vocês? Pessoal hoje eu vou preparar um docinho de banana aqui em casa e eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Bom pessoal a gente tem aqui ó 16 bananas nanicas bem madurinha elas têm que estar bem madurinhas tá para fazer esse doce. Essa banana tem mais ou menos aí o tamanho da minha mão né ela não é muito grande não pode se considerar aí uma banana pequena até né gente bom gente eu já tive banana maior na minha mão desculpa eu não aguentei. Bom gente 16 bananas assim ó desse tamanho tá voltando a receita né eu vou utilizar também meia xícara de chá de amendoim torrado e moído logicamente sem ser salgado tá gente nem sal e nem açúcar no amendoim. Tenho aqui uma xícara de uva passa. Tenho aqui também canela que é a gosto tá quem gosta coloca e eu tenho aqui o açúcar o açúcar para essas as 16 bananas vão assim ó eu estou utilizando aqui ó o açúcar cristal mas fica da preferência de vocês aí tá então eu vou colocar uma xícara e meia de açúcar cristal eu vou levar lá ao fogo e já já eu volto com vocês. Pessoal quando a gente leva as bananas bem madurinhas assim ó com açúcar cristal no fogo logo vocês vão ver que o açúcar já começa a derreter tá porque a banana por ela tá bem madurinha né então ela tá bem úmida e isso vai facilitar aí na hora da gente deixar a gente deixar curtindo né essa banana com a gente deixar curtindo né essa banana com açúcar no fogo bom nessa hora aqui eu já gosto de colocar a canela em pó que eu gosto que ela acentue bem o gostinho né da canela a canela sempre a gosto já vou dar essa mexidinha e agora eu vou deixar ferver por mais ou menos aí gente olha uns 15 20 minutinhos fervendo aqui depois desse tempo eu volto e mostro para vocês como é que tá pessoal e enquanto a banana fica aqui no fogo a gente sempre tem que vir e dar essa mexidinha tá não é para você deixar 15 minutos no fogo aqui não ó deixar e sair de perto da panela e deixar Deus dará tá não pode fazer isso não é sempre bom você estar perto da panela e dar essa mexidinha uma porque depende de fogão para fogão às vezes a chama é mais rápida né então pode queimar o seu doce de banana então é sempre mexendo aqui ó bom eu já coloquei também um pouquinho de água para ferver porque agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço com as uvas passas que estão aqui na xícara para que ela dessa amolecidinha bom agora eu venho com a água fervente tá e coloco assim ó até cobrir a uva passa e vou deixar ela aí marinando até que o nosso doce fique pronto bom já levantou bem a fervura aqui agora eu vou abaixar fogo tá vou deixar esse fogo aí bem baixinho para que esse esse doce vá apurando aqui né bem devagarzinho assim bem sem pressa né gente que tudo a gente tem que fazer sem pressa com muita dedicação olhando bem né todos os detalhes da receita eu adoro fazer essas coisas gente bom então agora eu vou ficar aqui mexendo já se passaram aí cinco minutos que eu coloquei aqui a banana e vou ficar mexendo aqui tá e vou aí voltando com vocês conforme for passando o meu tempo pessoal passaram-se aí mais cinco minutinhos no total de dez minutinhos que eu estou aqui com o doce de banana sempre mexendo assim ó de vez em quando não é direto não tá mas eu não saio aqui da beiradinha da minha panela viu gente ó estou aqui descalça pra quem pra quem vai ver meu pé tá aqui descalça gente vocês não tem noção do calor que tá aqui meu deus na minha cidade e na cidade de vocês como é que tá aí me contem aqui não me escondam nada gente nossa tá muito quente aqui mesmo viu meu pé tá até inchadinho gente Jesus na causa viu bom vou continuar mexendo aqui ó e a partir de agora então eu vou só voltar quando o doce tiver mais ou menos no ponto de eu colocar a nossa uva passa e também aqui o nosso amendoim né mais ou menos aí meia xícara um pouquinho menos eu coloquei pra não ficar muito enjoativo eu vou continuar mexendo e vou contando aí os minutinhos pra vocês dando o tempo certinho desse doce pessoal ó com o fogo baixo o doce já tá quase né no ponto de eu colocar lá a uva passa e também o amendoim tá então assim uma das maneiras de você identificar que o doce já tá chegando quase no ponto é esse barulhinho aqui agora que eu vou mostrar pra vocês tá tá vendo pessoal é um barulhinho de como se ele tivesse fritando nessa hora ele começa a espirrar pra tudo que é lado tá então é legal que você coloque uma tampa aí na sua panela que é o que eu vou fazer agora uma horinha nosso doce ficou por meia hora aqui no fogo ó e agora ele já começa a tomar aquela consistência de brigadeiro de colher então é nessa hora aqui ó vou mostrar pra vocês quando você faz assim com a panela e o doce ele escorre tá vendo ó ele escorre livre na panela é nessa hora que a gente vai acrescentar então a uva passa que eu já coei aqui toda a água dela né aquela água quente que a gente colocou a gente vai colocar a uva passa e também o nosso amendoim torrado e triturado tá eu aqui torrei e triturei ele mais ou menos tá não triturei ele muito pequenininho não porque é bem legal nesse doce que a gente sinta né a consistência lá do amendoim sinta lá o carocinho do amendoim fica bem gostoso tá quem gosta de amendoim gente vai amar esse doce quem não gosta vai odiar mas tudo bem aqui a gente faz pra todo mundo né bom pessoal esse é o doce de banana com uva passa e amendoim que eu faço aqui em casa que fica uma delícia gente quem não provou prova eu sempre passo as receitinhas aqui pra vocês melhores que eu tenho aqui ó receitinha de mãe mesmo né gente bom com 30 minutos no fogo o nosso doce já está prontíssimo pra gente levar lá no vidro é um doce de banana que a gente come de colher tá ou em cima aí de um queijinho de minas ai gente pensa muito bom né eu agora já vou desligar o fogo aqui ó e ele já tá prontinho tá vou desligar o fogo e só vou aguardar pra que ele esfrie porque eu vou colocar ele no vidro né pra conservar lá na geladeira tá aí vocês vão me perguntar nossa mas quanto tempo que você conserva na geladeira gente aqui em casa não dura muito não então não tem muita base mas desde que você conserve na geladeira eu acho que aguenta aí mais ou menos um mês né um mês e meio tranquilinho tá porque o açúcar conservante então gente pensa aqui em casa não dura não viu gente quem tem o marido formiga não dura nada bom pessoal quando eu conseguir levar lá no vidro eu volto e mostro pra vocês o meu doce de banana com uva passa e amendoim já esfriou e aquelas 16 bananas naquele tamanho que eu mostrei pra vocês deram então esse vidro aqui ó e mais meia xícara que essa meia xícara aqui ó meu marido manda pro peito rapidinho bom gente eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receitinha se você gostou não deixa de dar o seu joinha se você não é inscrito eu te convido a se inscrever e se você ainda não clicou nesse sininho clica nele clica nele porque você vai ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal um grande beijo no coração de todos vocês e até mais tchau